E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste para vocês do Vita3k, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que já vai estar me ajudando bastante E lembrando vocês que vou estar deixando fixado nos comentários quanto a coisa do canal e o Telegram do canal Beijo e já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí